E aí 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 Tá aqui de baixo Ó Digo E aí A E aí E aí Em cima já vai no clipe tá te dando ver aqui no style aí, na moral ah, mano, meu mal meu mal estravou, velho matei matei ou no clipe ah, matei um ah, matei um se um delicou, que eu dou dois ai, que não tem 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 no clipe, cara eu batei me arruma um remédio ai, quase você me matou ai, ele ta lá em cima cara, olha lá ele ta lá em cima mas tinha um aqui atrás não, ele ta no predião acabei de ver o brilho lá do mozinho lá no predião, lá em cima eu juro que sei que eu vi uma luz ai, velho matei matei, matei o Bowser no soco aqui doido pega, pega o Bowser e mata o cara no soco já matei aqui o cara no soco o Bowser não não ele já logou ta dançou eu peguei a W, entrou por uma W eu peguei aqui eu peguei a W lá, ta mirando, ta mirando vai lá, vai lá, vai lá cheguei, 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 cheguei eu peguei matei o cara com furadeira capitão america matei o capitão america ele de P90 e eu de furadeira tem outro então eles ta na game pra esse item? não ta pra dar a volta, hein tem remédio ai? uuu, você entrou bem na minha frente que eu atirei, velho volta, volta, foi mal, desculpa eu to matando o cara ele entrou na minha frente aonde que esse lugar aonde que esse lugar matei na frente da casa aqui tem um cara vou tentar matar ele matei dois, matei dois já ai esse cara é xe ai te faz na casa minha nossa, eu vi um zumbi correndo ali esse zumbi correndo olha lá atrás de um carinha ali entrou aqui no, entrou no restaurante o cara de sniper entrou? ta de sniper ta de...blazer se eu não me engano matei voltou ai esse cara é xe cara não é possível, velho só pela cadeira matei pode ruxar vou botar açaí e entra lá matei a mulherzinha matei a mulherzinha vai bó vai vai mulher matei um sniper em cima do licor o cara vacilando achei uma blazer dropados na casinha botei geral olha o cara ficou espiturado que massa que louco que loucura eu subi lá para pegar as levas do cara tem mais correu eu achei uma w morreu tem mais cara ali quantos caras tem mais um só matei atrás aqui matei mais um matei 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 não ele está indo para o tanque está indo ruxar o tanque não voltou ele está indeciso vai ruxar entre o tanque e a casa olha lá foi tomou tomou na cara de SVD matou e aí voa passarinho nossa quase que eu morri aqui batei vou morrer de novo porra pega a casinha preta nao maori sarai mané cara é rio casa preta tá no mercadão é aí já era é GG mas dominar olha o que eu fiz com ele cara não batista tira não deixa ele cadê olha aqui tira aí maori tira aí não não tira não deixa ele deixa ele deixa ele no foco essa vai ser essa vai ser a cena do próximo vídeo essa vai ser já gravei já manda um oi pra galera do vídeo manda um tchau é isso aí eu coloquei a loca em cima do safado só pra ele respeitar fica deitando então eu colocando a loca a cara tá deitando tem que se fuder maori maori foi olha o clipe aqui dentro da pedra filha da puta olha o cara aqui dentro da pedra matei caralho zezão do pego desgraçado errei vai tomar no cu zezão do pego poxa tá filizão ali ganhei o m107 vss e o diabo a4 pra ele tá filizão ali